Música Estamos aqui com o ex-prefeito Toshimi Sato que vai nos falar um pouco sobre as denúncias que saíam em alguns órgãos de imprensa sobre a concha acústica na Praça do Caló Ok, essa denúncia e essa notícia espalhafatosa que saiu no jornal da cidade aí feita por um assessor do presidente da Câmara portanto um adversário político e que nitidamente quer criar um embaraço político para quem já saiu da prefeitura e quer denegrir a imagem de oito anos construída fazendo as coisas para a cidade de Ourinhos Muito bem, utilizaram um requerimento da empresa construtora da concha acústica e disseram várias em verdade entre as quais que eu teria dado um cheque sem fundo para a empreiteira Muito bem, a empreiteira na verdade recebeu esse cheque e o erro naqueles dias, que foi questão de dias foi do Banco do Brasil que mesmo tendo saldo em conta não pagou o cheque mas isso foi devidamente desculpado pelo Banco do Brasil que pediu formalmente desculpas para a dona da empresa o que a meu ver estava resolvido a situação até porque eu nem soube na época desse problema do cheque porque é um cheque de 19 mil onde a gente não tem passa dezenas de cheques na mão da prefeitura, do prefeito e você nem se apercebe desses pequenos problemas até porque foi questão de dois dias essa questão do cheque então isso se deveu a um desencontro eu não sei porque, do Banco do Brasil mas que está devidamente comprovado na conta corrente, no extrato bancário eu mostrei para vocês o que a prefeitura tinha saldo mais do que o suficiente também o jornal, esse jornalista que é assessor o senhor comissionado do presidente da câmara diz que a obra da concha acústica desmoronou não é verdade quando estava sendo desformada tirado as escolas dessa concha acústica a prefeitura detectou tinha fissura a partir disso contratamos um laboratório que fez as análises tirou o corpo de prova do concreto executado e chegou-se a conclusão que o concreto estava com a metade da resistência a espessura do concreto estava variando de 5 a 9 quando deveria ter a média de 9 centímetros os ferros, a armação estava posicionada em local impróprio quando deveria estar no meio da concretagem estava quase que tangenciando a superfície externa da laje o que poderia inclusive criar um grande problema de durabilidade da obra também, segundo o calculista a obra não estava em perfeita forma geométrica como foi calculada, que é redonda ela estava de forma meio prismática o que levaria a um problema de resistência da obra como um todo porque a obra é utilizada a teoria de casca que é um cálculo altamente complexo então, a prefeitura diante desses erros de execução determinou a demolição da obra e nós até mostramos para vocês a demolição a demolição começou por baixo, o corte do concreto então é outra inverdade que ele cria a empresa querendo imputar culpa em outros e ela com razão, todo mundo fica buscando o culpado ela tem os seus direitos mas ela deveria fazer um laudo no projeto para provar que o projeto estava errado segundo ela está dizendo o que para nós, até que se prova o contrário o projeto assinado pelo calculista com as RTs todas não apresentou nenhum problema até porque, quando nós fomos ver a execução da obra feita pela empresa ela estava totalmente irregular e o que é pior a empresa apresentou e cobrou da prefeitura um concreto com uma resistência de 30 MPA que é uma resistência alta e colocou na obra um concreto de 15 metade da resistência isso é uma fraude isso é perigoso para a empresa também e a prefeitura com certeza agora com a nova prefeita ela deverá cobrar por essa diferença de material aplicado também então, aconteceu tudo isso o assessor da câmara pegou o requerimento da empreiteira que quer sair desse imbróglio jogar culpa em outro mas não prova o que ela está dizendo e eu estou mostrando para vocês aqui a questão do cheque supostamente sem fundo que achei também uma má fé da empresa porque ela recebeu imediatamente esse cheque e o jornalista expôs a minha figura a figura da própria prefeitura da época a um ridículo de dizer que nós pagamos cheque sem fundo demos cheque sem fundo quanto a projeto também que na matéria dizem que a prefeitura não deu projeto para a empresa construir não é verdade quando foi licitado essa obra já estava definida naquele local já tinha projeto estrutural da concha acústica para a empresa fazer e a empresa então por problemas internos dela é que teve tantas idas e vindas nesse processo de construção então é muito de responsabilidade dela também a empreiteira quanto a mudanças de projeto isso é muito natural em obra haver alterações de projeto até porque a lei permite isso a lei permite que você mude 25% da obra que você adite você aumente em mais 25% ou você tire menos 25% da obra isso a lei 8666 fala disso portanto a prefeitura está tomando todas as providências no sentido de dar todas as condições de resposta à empreiteira para que ela tenha resposta ela possa argumentar tenha o contraditório e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano também tem a sua posição que é pelo rompimento do contrato mas isso para o lei fica aparecendo que está muito demorado mas formalmente é preciso dar todas as condições para as duas partes não dizer olha foi de forma muito rápida ou ninguém teve direito de defesa não é isso que nós queremos nós queremos que a empresa tenha o seu direito de defesa faça os seus laudos para a gente buscar o verdadeiro culpado nessa questão que nesse momento aparentemente por conta dos laudos os fatos levam a crer que a empresa falhou na execução da obra isso é que está claro se há erro de projeto isso não está provado pela construtora que diz exatamente isso então é isso que eu queria colocar para os seus telespectadores exatamente essa essa problemática que acontece na concha acústica é isso que acontece no é isso é isso que acontece é isso não não é isso é isso Ah é isso